Estou no nosso banheiro, Fia. Estou no nosso banheiro, Fia. Agora eles deram para ir para o banheiro se encerrar. Eles fecharam a porta, Vanessa. Eles fecharam a porta. Paisa! Paisa! Salve, salve, família linda. Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal, que também é o seu canal. Galera, está rolando uma vibe meio cinema nesta casa hoje. Porque o Fabinho já está aqui ocupando o sofá todo. Mas lembrando que o sofá deve estar dividido. Eu, você, Isa e Gaúcho. Vocês três naquele cantinho. Mano, você é muito folgado. Você é muito folgado. Preguiçoso, gente. Ih, o que mais? O que eu posso falar? Olha o bonequinho dele aqui. Acho que ele já acompanha pelo Instagram. Acho que ele já acompanha pelo Instagram. Tu acorda todo dia, tá? Tu mesmo fala que eu te levo para a academia. Gente, eu acordo. Eu acordo. Nove horas da manhã, todos os dias. E eu? Todos os dias. Sabinha acorda às sete, volta a dormir. Depois a gente acorda junto, vai para a academia, enfim. Quem chega ao final do dia mais cansado? Você, que é a idade. Entendeu? É a idade. Não dá para negar. Gente, começou a defender. Começou a defensora. Isadora, puxa saco do Fabinho. Mas quando ele não deixa ela fazer as coisas? Dei a mamãe. Você é muito cara de pau. Meu Deus do céu. Essa de pouquinho aí para mim também? Ou só para você e para o Gaúcho? Todo mundo. Para todo mundo. Como é que está a sua vibe? Você está feliz? Conta para o pessoal aqui que já rolou até treta. Por quê? Olha o cheque. O que você pegou no celular do Gaúcho? Ah, eu não era comendo salsicha. O que? E morreu. O que tinha no celular dele? Uma mulher comendo salsicha. Já rolou treta. Já rolou confusão. Já brigaram. Enfim. Está tudo no TikTok. O novo rosa. O oficial. O oficial novo rosa. Vou colocar para vocês aqui. E é isso, gente. A gente vai mostrar a nossa noite para vocês. Então, deixa o like. Desscreve no canal. E compartilha esse vídeo com alguém. Porque um dia seremos 10 milhões. Gente. Um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. E esse dia irá chegar. E esse dia irá chegar. Não, não. Está chegando. Está chegando para três. Vai que a gente estore hoje. Oh! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Oh! Eu fiquei sabendo a pessoa que viralizou assim legal, feio. Sério? Orra, feio. Eu sei. Fábio Moraes, não é? Ai, Fabinho. O último vídeo é baixo 500 mil. Só? Milhões. Não, 500 seguidores. Não. É sério. Vocês não estão entendendo. 500 live. 500 visualizações. Não é nem like. É visualização. Mas ele não viralizou? Oh, feio. Oh, feio. Fazia muito tempo que o vídeo dele batia isso, feio. Sabe quanto bateu? 2 mil. Visualização. Eu sei o que você está falando, Isadora. Eu não estou suportando mais. Brincadeiras à parte. Eu ia tomar banho, tá? Kiko Gaúcho. Ele não ia tomar banho? Gaúcho ia matar o banho. Jogou bola. Ele vai bater futebol? Ele jogou duas... Ele estava com medo de quê? De ter câmera no banheiro, gente. Entendeu? O pipoquinha está boa. Gente, olha o pipoquinha que a Isadora fez para a gente ver filme. Não é? Está muito prendada essa garota. Já dá para casar, né? Já dá para casar. É. Estão testando, Peia. Conta que você escondeu a câmera no quarto. Babado. E o que aconteceu, Isadora? Abriu o Gaúcho. É. 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 Está no canal do tio Fabinho, que está aqui na descrição. Tomou banho. Estão cochichando. O que é isso? Eles estão muito de segredinho na nossa frente. É muito... O que você achou do chuveiro da casa, Gaúcho? É bom? É bem quentinho. E a câmera lá, você viu? É mentira. Já estamos aqui escolhendo filme, ó. Já escolhi, LOL. Gente, Fabinho... É vídeo novo, Feia. Olha! Onde não, onde não. O Fabinho quer assistir? Aqui, ali, ó. Grava, mãe. Tá, vai ali que eu peguei. Eu beijou a boca da Molly. Vai ali, vai. Vai, vai. Vai ali, vai. Mas vai pertinho, vai pertinho, vai pertinho. Ó. Você beijou a boca da Molly, não? Da Zara? Uma vez eu pensei com um amigo meu. Só que eu peguei um... Na primeira, duas vezes eu joguei bala. Daí eu tenho pedacinho de cocôzinho de cachorro e eu joguei. Ah, está brincando, Fabinho. Peraí, garoto. Que belo. Tá, quem que seu pai quer assistir? Uau, tá. Um no Brasil hoje, Feia. Que isso? Hummm. Já vamos lá. Não, mas eu estava pensando mesmo. Eu estava pensando realmente que sinistro isso que aconteceu com eles, né? Porra. Tipo, eles saíram pra passar a noite no carro, gente. E está tendo um ritual. Eu convidei o Fabinho pra gente ir de carro agora. Pra gravar pro canal dele. Ele não quis, gente. Ele ficou com medo. Isso assim é... A porta do banheiro fechou. Esse negócio assim não me encarno muito. Escuta. A porta do banheiro fechou. Eles estão no banheiro. É certo. Espia, amor. Eu escutei a porta do banheiro fechando ali, amor. Espia-se, Feia, eles verem no banheiro. Espia. Mas é só você sair... Mano, esse homem está muito preguiçoso ultimamente. Misericórdia divina. Eu vou meter porra. Tá. Leva a câmera. Ó. Vê se eles estão no banheiro. Agora eles deram pra ir pro banheiro se encerrar. Vai lá e vê se pega alguma coisa, tá? Fica aqui na porta. Se eles ficarem de palhaçada... Deixa eu segurar a câmera lá, Feia. Dá. Dá. Não cagaço nenhum. Shhh. Ó. Shhh. Quieta, Feia. Eles fecharam a porta, Vanessa. Eles fecharam a porta. Eles encostaram a porta agora. Fica na frente da porta ali. Os canais de malandrinho. Se eu pegasse no flag, eles estão pegos. Vai apanhar os dois. Tem que acender a luz. Isso aqui dá medo. Deixa eu acender a luz no quarto primeiro. Sai, sai. Eu vou acender a luz do meu quarto que dá medo lá. Eu vou acender a luz eles... Shhh. Eles estão ali. Dá uma falaçada do caramba, Feia. Fica ali atrás da porta ali, Feia. Pra ver o que eles estão falando. Ai, Zé, a parada. Ah, tá escavou no escuro mesmo. Não só tô sozinho aqui. Puta, cheio de cocô aqui. 取a um bobo. Ai, pu� tá tudo aqui. Ai, jiu. Vai já! Vai já. Vai já! Vai já! Vai já! Vai já! Vai já já! Vai já! Vai já! Desculpa, 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 vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Filha da mãe, estou muito estranhada, já vou lá para a Marta já, vou lá para a Vanessa já. Vou ver aqui o que não deu para ver, o que eu botei por cima do vidro, para ver o que estão fazendo. Vanessa! Ei! Ô, Feia! Vanessa, a Vanessa também não ajuda, estou muito fresquinho, abre a porta ali, abre a porta. Escuta, 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 escuta. O que eu estou fazendo aqui agora? Para, para, para. É por aquilo que eu estou fazendo? Olha aqui. Gente, nada do que todo mundo dançou ali. Vocês nem me viram, fui lá pela janela. O curativo, no gaúcho, ele se machucou. Só que vamos colocar o braço dele aqui em cima então. Deixa a porta aberta, Feia. Deixa a porta aberta, né gente? Deixa a porta aberta, mas não abre a porta. Não sei, meu pai queria espiar. Você conseguiu espiar alguma coisa por lá? Não sei, eu botei a câmera por cima ali, eu nem vi. Só falançada aí, rindo e... Pode mostrar, bota ali, bota aqui em cima aqui. Vamos lá gente, vamos fazer o curativo do gaúcho então. Assopra aí, assopra para não doer. Não sabe jogar bola, quer ficar inventando coisa, né? Tadinho, gente, ele se machucou. Tá chorando, bebê. Agora, a tia vai fazer um curativo. Você faz um curativo agora, Isa, ou a tia faz? O negócio... A tia faz, ele machuca. Ainda machuca. Vamos lá. Gente, eu vou colocar um curativo aqui no gaúcho. Isadora, você segura, tá? Você segura aqui. Segura aqui, Isadora, pra mim assim, ó. Assim. Assim. Tem que ser aqui, ó. Aqui na ponta. Pode soltar, Isadora. Aqui na ponta. É só pra não ficar... Meu Deus, e agora? Se ralando, sabe? Se ralando, é. Se ralando, é. Aqui. E agora aqui. Esse aqui, ele não guardando pelo, tá, gaúcho? Ah, peraí. Tem que colocar outro aqui, gente. No meio aqui, coloca no meio aqui. Não, no meio aqui. Coloca no meio. É, não vai virar. Peraí. Cadê um pouquinho mais. Não? Eu estava pensando... Pronto, gente, ó. Estava pensando merda. Não, eu estava pensando merda. Eu queria saber o que... Ó, gente. Curativo. Pronto. Com sucesso. É isso, gaúcho? É isso. E amanhã você vai ver ele jogando bola, Isa? Eu vou ver. Então tá. Agora vamos ver filme todo mundo, gente. Gente, eles estão lá na sala vendo filme agora. A gente tem que vigiar, né? A gente tem que vigiar. Tem que cuidar. Porque nessa idade, você sabe como é que é. Eles têm total liberdade aqui dentro de casa. Mas tudo com muito respeito, né? Eles dão o selinho pra cá. Eles ficam meio saidinho, né? É. Às vezes eles tentam se passar um pouquinho. A gente chama atenção. A gente puxa. Mas é isso, né? Eles estão na idade, né? 13, 14 anos. Então a gente tem que ficar muito, muito, muito em cima. Mas não dá pra proibir, né, galera? Você sabe como que tá o mundo aí fora, entendeu? Tem escola, tem amigos. A gente não pode trancar os filhos em casa. Eu, como mãe, prefiro ter minha filha aqui dentro de casa, ser amiga deles, entendeu? O Gancho, um menino maravilhoso. Mas a gente tem que vigiar sempre. Porque essa idade... Eu já passei por essa fase. E quem já passou vai me entender. E se você vai passar, passe por essa fase com muita responsabilidade, gente. Sério, sério. Não tente colocar a carroça na frente do bolo. É onde está? É um velho estado aqui, né? Agora a gente vai lá ver um filme. Um beijo. Amanhã a gente vai gravar mais um... Gente... Eu vou aprontar uma. Eu vou aprontar uma épica, 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 épica. Que vocês não tem noção. Mas é isso, gente. Amo vocês. Um beijo. Amanhã tem vídeo e... Tchau!